Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você os números sorteados na Corujinha 21 e 30. Hoje é 8 de agosto de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Vem você também para a Banca Real. Conheça o app e leve 10 de bônus. Chame Bia 43991506782. Vem você também para a Real 43991506782. Chame Bia. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Tchau. 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 Tchau.